Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Quem é o que eu sou isso? Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparado é o ex comigo Agora já pegou gosto por malada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada e tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Verdade, tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada e tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que é um tempo, mas eu descobri Você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Tem outro alguém, você negou, chegou na parte principal E me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada e tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Verdade, tudo que cê faz E me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada e tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Verdade, tudo que cê faz Verdade, tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada e tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Verdade, tudo que cê faz, cê faz mal feito Oh, 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 oh Por foto, eu consigo não te curtir Por amor, eu sei te desligar de mim Mas o problema de cidade pequena É que a gente se encontra nas mesmas resenhas E esse contra não fica só no apoio Aí cê chega perto e não me afasta Trisco, já foi Boca na boca é perna vamba Mão na nuca é cama E assim cê pode pôr meu coração no escravo Assim cê pode pôr meu coração Boca na boca é perna vamba Mão na nuca é cama Assim cê pode pôr meu coração Desgrama Assim cê pode pôr meu coração Mas o problema de cidade pequena É que a gente se encontra nas mesmas resenhas E esse contra não fica só no apoio Aí cê chega perto e não me afasta Trisco, já foi Boca na boca é perna vamba Mão na nuca é cama Mãe assim cê pode pôr meu coração no escravo Assim cê pode pôr meu coração no escravo Assim cê pode pôr meu coração no escravo Mão na nuca é perna vamba Mão na nuca é cama E assim cê pode pôr meu coração no escravo Assim cê pode pôr meu coração Essa é nossa, hein? E a primeira vez que a gente terminou me bloqueou Dessa vez eu acho que o nosso amor rodou Toda pede desgramada Dan quem me deixou assim Não teve consideração Pingo de dó de mim E eu vou, e eu vou Pro boteco beber Eu vou, e eu tô, e eu tô Dó dó demais, tô mal de amor E eu vou, e eu vou Pro boteco beber Eu vou, e eu tô E eu tô, e eu tô Dó dó demais, tô mal de amor Odão! Oi! Eu tô dó dó demais, amor Então somos nós dois Vamos pro bar na Catarina Vem comigo assim Diga, 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 diga A primeira vez que ela terminou me bloqueou Dessa vez eu acho que o nosso amor rodou Toda pede desgramada Ela quem me deixou assim Não teve consideração Pingo de dó de mim Eu vou, e eu vou Pro boteco beber Eu vou, e eu tô Dó dó demais, tô mal de amor Eu vou, e eu vou Pro boteco beber Eu vou, e eu tô Dó dó demais, tô mal de amor Eu vou, e eu vou Pro boteco beber Eu vou, e eu tô Eu tô Dó dó demais, tô mal de amor Eu vou, e eu vou Pro boteco beber Eu vou, e eu tô Eu tô Dó dó demais, tô mal de amor Bora? Bora! Vamos? Vamos! Vamos tomar uma? Bate o boneco, hein, irmão! Ninguém merece desprezo Meio amor, meio beijo Ninguém merece isso Viver fingindo libido Eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santa, eu não sou coitadinha Nessa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuo Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua O mal amado quando vem uma seca Pula Dois produções Chama, bebê Errei Eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santa, eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é sua 50% a culpa é sua 50% a culpa é sua O mal amado quando vem uma seca Pula Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é sua 50% a culpa é sua 50% a culpa é sua O mal amado quando vem uma seca Pula Pula Ah, bebê Vem com a Ana Catarina assim, ó Quem é o Divulgações? Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver E você é só rolê Mas pensa no moleque Beija bem e faz gostoso E não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo E só mais uma vez E ai papai me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta leva pra casa Vontade de morder Aperta leva Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta leva pra casa Vontade de morder Aperta leva pra casa Vem com o novo kit do Brasil, bebê Eu não vou me envolver Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê Que beija bem e faz gostoso Comunhão que eu me apeguei Tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta leva pra casa Vontade de morder Vontade de morder Aperta leva pra casa Vontade de morder Aperta Bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu Perder a dignidade E bater uma saudade E bater uma saudade Daquelas que o coração lade 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueada É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Lembrei Que tô bloqueada É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu Tá sem dignidade E bater uma saudade Daquelas que o coração lade 9925003 Ana recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueada É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueada É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Lembrei Que tô bloqueada É muita raiva misturada com tristeza Dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Derrama, derrama cerveja E essa é pra tocar em todos os paradões, vem! E já que devolveu minhas roupas Já que aqui voam nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se queimando e nem sabe disso Beijar outras coisas Depois que terminar é fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar Pra tentar tirar a minha paz E muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí Esquece aí, senão bichão Nunca esquecerão Nunca Esquece aí, bebê É Tá aproveitando a vida Os novos amigos Tudo pra lugares que não iam comigo Tá se queimando Tá se queimando Tá se queimando e nem sabe disso Beijar outras coisas Depois que terminar é fácil É demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar a minha paz E muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Você me olhou Que eu disse que era amor E eu acreditei Pô, nós dois amei E agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez bom de risco Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou Com o nosso amor Agora eu te digo Que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou Com o nosso amor E agora eu te digo Que acabou Eu não sou teu amor E eu não sou teu amor Atualizou de milhões Ei! Sucesso bebê! E agora eu vou me arrepender E agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez bom de risco Você se fez bom de risco Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo Que acabou Te dei amor Te dei amor Te dei amor Agora eu te digo Que acabou Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Tchau Fica com Deus De vez em quando, boa noite Sentimento, céu, nenhum Te amo e você é nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando fotos no seu beijo Sentimento, céu, nenhum Te amo e você é nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando fotos no teu beijo Volta a ser como era antes E é um divulgações Volta a ser como era antes Que eu deixo Henrique Moura Pra cima, bebê Mas hoje é só Tchau E fica com Deus De vez em quando, boa noite Sentimento, céu, nenhum Te amo e você é nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Da minha língua dando fotos no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volto a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volto a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volto a ser como era antes